Música A primeira edição do programa Visitas Legislativas ocorreu na manhã da última terça-feira, dia 24 de março. Acompanhados do secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Manuel Marrachinho, os parlamentares conferiram as obras do Sim Caxias, Sistema Integrado de Mobilidade. O ponto de encontro foi na esquina das ruas Pinheiro Machado e Andrade Neves, um dos principais locais da cidade, em obras no atual momento. O secretário Marrachinho apresentou aos vereadores as principais dúvidas da comunidade quanto ao projeto do Sim Caxias. Uma das questões se refere à realização de obras em diversas ruas ao mesmo tempo, pois o que mais causa transtorno aos caxienses são obras nos cruzamentos de uma rua transversal com uma rua principal. Nós temos interferências com rede de água, com rede de esgoto, às vezes até o tipo de solo que nos obriga a fazer uma escavação, um aprofundamento de material num nível maior do que inicialmente projetado, que é um conjunto de obras que só podem ser colocadas em operação se todos os serviços estiverem concluídos. O caso mais típico é da Pinheiro e da Sinimbu. Essas duas ruas só podem operar em binário na troncalização do transporte coletivo se elas estiverem concluídas simultaneamente. Já que o conflito, infelizmente, é inevitável, a nossa visão, a nossa estratégia é tornar esse problema o mais curto possível em prazo. Por isso nós fizemos uma opção de trabalhar simultaneamente. O secretário também informou que serão instaladas fiscalizações eletrônicas em todas as esquinas do centro de Caxias. O objetivo não é priorizar o transporte público em detrimento do privado, mas diminuir o conflito entre os dois. O vereador Guila Sebeni ressaltou a importância desta edição do Visitas Legislativas sobre a importância dos legisladores ficarem a par desses dados sobre o trânsito do município. É muito importante que a gente, além de acompanhar na questão teórica, na prática, a gente venha verificar como estão as obras do SIN, Sistema Integrado de Mobilidade de Caxias do Sul. São obras que impactam muito no dia a dia da nossa cidade, no dia a dia das pessoas, principalmente na área central, porque acaba atrapalhando, vamos dizer assim, o trânsito. Mas são obras necessárias para que a gente possa ter um novo sistema de mobilidade no nosso município, tornando o transporte coletivo mais atrativo, o que vai fazer também com que as pessoas optem pelo transporte coletivo e também que o transporte privado nos seus carros particulares seja beneficiado, porque quando nós tivermos um sistema mais eficiente de mobilidade para os ônibus, também ajudará a questão dos carros. O programa Visitas Legislativas é organizado pela Câmara Municipal e possibilita aos vereadores verificarem obras, serviços e projetos públicos em funcionamento ou em construção de Caxias do Sul. Música 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 Música